Hoje a Riso Feliz é uma clínica que proporciona valores, proporciona qualidade de vida aos idosos. Prolongar a juventude é o desejo de todos. Desfrutar de uma velhice saudável é a sabedoria de poucos. Cresce de idosos, riso feliz. Para conhecer melhor nosso trabalho, acesse nosso site ou ligue em nossos telefones. Tchau.